O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o escariotes, disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Quando Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama e não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é a minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo. E vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Amados e amadas de Deus, Hoje, celebramos a memória de uma religiosa, de uma doutora da igreja, Santa Catarina de Sena. Quando eu tenho a oportunidade de celebrar a memória de um santo, é bom recordar quem foi essa pessoa na história da igreja. Porque amanhã pode ser nós. A santidade, ela está intrinsecamente ligada ao ser humano. Por graça de Deus, pelo batismo, todos nós somos chamados à santidade. Catarina de Sena, foi jovem, teve uma vida pequena, viveu o mesmo tempo que Cristo viveu, 33 anos. Escolheu um caminho da vida religiosa, ingressou-se na ordem terceira dominicana. E Catarina exerceu uma missão muito importante na igreja. Mesmo sendo analfabeta, se tornou doutora. assim, ditando as suas palavras para as pessoas, eles as escreviam. E assim se tornou sábia. Para dizer que não precisa ter doutorado, não precisa ter mestrado, PhD, para ser sábio. Fazendo uma comparação muito perfeita para ser sábio, é só ouvir a palavra do Evangelho de hoje. Cumprir os mandamentos. Amar a Deus. Catarina, assim o fez. Amou a Deus. E amou o próximo. Um dos fatos que todos recordam de Catarina, foi que, diferentemente de hoje, brincadeiras à parte, a igreja estava em crise. A igreja sempre esteve em crise. porque Marcalmo nunca fez bom marinheiro. A Europa estava um inferno. A crise estava tremenda na região da Europa. E a sede da igreja estava só. Porque o Papa havia se mudado para Avignon, na França. E por lá, os Papas moraram por 70 anos. E Catarina recebeu a missão de ir até o Papa Gregório XI e pedir para que ele voltasse a Roma para manter a unidade na cristandade. Para manter a unidade na igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Mas os Papas recebem o nome de pontífice, de ponte. eles guardam a chave petrina e uma igreja sem o magistério, uma igreja sem Papa, uma igreja sem padre deixa de ser católica porque perde o Cristo e a Eucaristia. Catarina, então, teve a missão de ir até o Papa. Imaginem uma jovenzinha ir até o Papa e fazer o pedido que ele retornasse, que ele regressasse a Roma. A coisa ainda não estava boa lá, mas retornou e assim a sede da igreja é Roma. Igreja católica apostólica romana. Esse pode ter sido um dos milagres de Santa Catarina de Sena. Devolver a unidade da igreja e retornar o Papa para a sede de Roma. A igreja é apostólica por isso que nós ouvimos agora a leitura dos Atos dos Apóstolos e é interessante porque desde o tempo apostólico as pessoas costumam misturar o trigo com o joio. As pessoas costumam misturar a fé cristã com coisas que não condiz com o que é ser cristão. Paulo Barnabé estavam vivendo um momento de crise Paulo estava em descrédito no mercado matou um tanto de gente e agora trocou de time e agora faz milagre faz milagre e será que fez milagre em nome de falsos deuses de Júpiter de Mercúrio parafraseando ou contextualizando eles fizeram milagres em nome do horóscopo eles fizeram milagres em nome da carta branca eles fizeram milagre em nome da macumbaria não não foi eles que operou o milagre mas Deus neles e aí está também o sentido de ser santo e o que batem na igreja por termos os santos os santos não fazem milagres quem faz milagre é Deus nós só somos instrumentos instrumentos dele mas a gente tende a misturar as bolas tende a confundir as coisas e tende a deixar o paganismo entrar na igreja você acha que é o capeta que deixa o paganismo entrar na igreja não somos católicos somos nós que abrimos as portas da igreja para satanás entrar e deixar fazer a festa é triste mas é a verdade muitos deixam falsos deuses entrar na igreja muitos se intitulam profetas apóstolos curandeiros da fé e muitos até que se dizem católicos fazem práticas que a igreja não aceita fazem ou por maledicência ou por ignorância rezo que seja por ignorância porque ninguém peca por ignorância mas até os ignorantes serão cobrados por aquilo que fizeram aqui está a crise da igreja onde fazem realmente da igreja um lugar para se autopromover um lugar para anunciar a si eu tenho muito medo de pessoas egocêntricas eu fiz isso eu sou isso eu fiz aquilo o único que pode dizer isso é Jesus Cristo no evangelho de João eu sou porque ele realmente é o cara tem muito medo de pessoas que se dizem anunciadores do evangelho mas que não são humildes ou se fingem ser humildes os apóstolos não aceitaram o culto a eles porque eles sabem que o culto de adoração é só a Deus não é a homens nós católicos não adoramos imagem nós católicos não adoramos Nossa Senhora nós adoramos a Deus só que tem gente que deturpa a fé tem gente que envergonha quem realmente é católico por isso que as vezes eu acho que a igreja devia colocar umas pessoas para fora porque se não veio para ajudar vai embora para de atrapalhar para de falar asneira chispa a igreja não merece gente desse tipo de laia tchau tchau Cristo não quis isso muitos homens na história da igreja quiseram fazer isso quiseram colocar a vontade pessoal sabe o que aconteceu com eles morreram porque aquilo que é de Deus permanece mas também tudo tem seu tempo tudo tem seu tempo e a igreja ela age como um gigante pisando em ovos para não quebrá-los Jesus usou uma parábola que é muito sábia e aquele que realmente como diz no evangelho de hoje acolhe os mandamentos observa guarda a palavra age conforme a palavra uma vez Jesus disse deixe o trigo e o joio crescer agora não é hora de agir deixa crescer porque talvez se formos agir agora pode ser que o trigo também se perca mas na hora da colheita certa o joio será cortado e será extirpado da face da igreja tudo no tempo certo tudo na hora certa o trigo será cortado colhido e utilizado e o joio será queimado aquilo que é fé católica permanecerá aquilo que é de Deus continuará e aqueles que não são de Deus mas só usam o nome de Deus serão colocados para fora e queimados a igreja é sábia nós que somos cabeça dura mas ela é santa ela é imaculada nós homens que erramos mas a fé em Cristo vencerá porque ele que criou a igreja ele afundou sob o alicerce dos apóstolos e Cristo prevalecerá e o inimigo será destruído o alicerce o alicerce o alicerce o alicerce amén